Pessoal, Jornal de Rolândia saiu agora, dia 23 de junho. Colégio Estadual Helena Colodi, atentado em Cambé choca a todos. Arapongas, parceria de 11 milhões. Segurança na rede municipal de Rolândia. Rolândia, contrato com a Sanepar começa a tomar forma. Animais e pets, nas pautas da Câmara de Arapongas. Propagandas que mantêm esse jornal. Queremos parabenizar o Zé Eduardo por esse maravilhoso jornal. Eu, no passado, fui colaborador da Tribuna de Rolândia. Tenho muitos exemplares aqui para doar um dia para o museu. E sei da dificuldade em publicar um jornal toda semana. É difícil. Saudade do Padre Zé. Muita saudade. Aqui o Bertoco. Daisy Jones. Contrato com a Sanepar pode vir dentro de colegiado. Sem contrato desde 2018, o município de Rolândia pode assinar contratos sob novas regras de saneamento. Sanepar promete investir 300 milhões e 25 anos de contrato. E até 2033. O município tem 90% de saneamento básico. Hoje tem apenas 53%. Eu não entendi bem. Parece que o município exige 90% e hoje tem só 53%. Legislativo aprova o PL do Quinquênio sob protestos. Contrários ao projeto de lei, servidores foram em peso à sessão da Câmara. O projeto de lei foi aprovado por oito votos a um em segunda discussão. Seguranças na Escola de Rolândia vão continuar. Ótica King. E aqui? Não sei o que, idiomas. Cobra. Em Brasília, discute o contorno leste de Londrina. Matéria aí do deputado Cobra Repórter. Falando em Cobra Repórter, Cobra, como é que estão as obras de revestimento com pedras irregulares do Caramuru e também agora do Cereboleiro. Segurança no ambiente escolar. Investir e ganhar. Secrete. Sábado é dia de vacinação. Com a queda na temperatura, Secretaria de Cambé alerta sob riscos da gripe. Caso Colode, Prefeitura cria comitê de apoio às vítimas. Nota oficial da Prefeitura de Cambé sob assistência às vítimas de atentado ao Colégio Estadual Colode. Décima quarta conferência de assistência de Cambé. Conselho de Assistência Social. Câmara, CPP quer estar no comitê. Prefeito Scheller. Nutrivanza. CWC Seguros. Rolândia. Colégios estaduais com salas de escuta ativa. Sala de atendimento criada pelo Estado busca abordar diversos assuntos dentro do ambiente escolar, inclusive o bullying e a falta dos alunos. Rapaz, é essa matéria que é interessante, né? Vou ler depois. Com calma. Rolândia. Domingo tem prova de seleção do Conselho Tutelar. Procon Rolândia. Recolhe itens em supermercado da cidade. Clínica Ultra-X. Magras. Parceria de 11 milhões. Revitalizará Parque das Nações. Puxa, pensei que fosse o de Rolândia, que é o Lago São Fernando. Mas essa matéria diz de um investimento alto de 11 milhões. Para quem? Para quem? Arapongas. Parabéns aí ao prefeito... Esqueci o nome do prefeito. Sérgio Onofre. Animais e pets nas pautas da Câmara de Arapongas. Inscrições abertas para cursinho pré-vestibular municipal gratuito. Jardim Nobre 6. Lotes à venda. Verre. Cardiologia. Clínica de cardiologia. Doutor Paulo Verre. C-M-E-C. 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 Rodada de negócios com muito networking e parcerias. Rolândia. Matéria de Rolândia. Londrina. Seis milhões em tecnologia de iluminação pública. Prefeito Belinati. Marcelo Belinati. Fótica Lux de Rolândia. O que que tá escrito aqui, gente? Ersafim. Soluções financeiras. Deve ser Versafim. Suquiaki do Lions Clube de Rolândia é neste sábado. O famoso suquiaki do Lions é sábado. Você já tinha falado, Farina? Então, pra reafirmar, pra você não perder. O preço do convite individual, R$ 50. Quer um convite? Liga nesse número aqui, ó. Eu gosto de suquiaki, hein? O SNSA e a SER promovem festas juninas neste sábado. Arraiá da Unidade Social Nossa Senhora Aparecida. Vai ser neste sábado, a partir das 16 horas. Festa Junina FACAR. Dia 23 de junho. Eu acho que vai ser no sábado também. É. Horário. Você acredita que não tem horário? E aí, eu não consegui ver. Visite nossa unidade da Wizard. Idiomas. A Pai de Rolândia tem feijoada solidária no dia 23. É sábado. R$ 50,00 o convite. Quero um convite? Entre em contato aqui, ó. Instagram. Arroba. A Pai Rolândia. Miss Pre Team Paraná e Miss Pre Team Beauty Brasil. Maiores informações. A Laura Fração, da foto aí. Ela é de... Eu acho que é de Rolândia, hein? É. Parece que é de Rolândia. Seara, JBS. Segunda Noite das Tradições Gaúchas tem primeiro lote de ingressos esgotados. É essa... Esse baile aqui, ó. Tradições Gaúchas é imperdível. E se você não comprou o ingresso, você rodou, hein? Parece que acabou, hein? O segundo lote, calma lá. Vai ter o segundo lote por R$ 60,00. Aí você liga nesse número aqui, ó. Ó. Ó, pra quem gosta de música...